Fala galera, beleza? Sejam todos muito bem-vindos ao canal Authentic Tech, aqui é o Rodrigo Vaz falando. Como sempre, é um enorme prazer ter vocês aqui acompanhando os meus vídeos e o meu trabalho. E hoje eu trago pra vocês um smartwatch aqui da marca Alphawise, que é uma marca que eu gosto bastante, já tive produtos deles, né? Já comprei alguns, inclusive fones de ouvido, smartband, já tive alguns produtos. É uma marca de extrema qualidade, faz produtos muito bem acabados, muito bem produzidos e com custo-benefício bem baixinho. Esse cara aqui, Alphawise Watch 6, é o modelo desse rapaz aqui. Ele tem algumas configurações bem interessantes e eu achei bem relevante poder trazer pra vocês. Você que não quer gastar tanto dinheiro com o smartwatch, como é o caso desse aqui, o Watch GT2, que custa na faixa de R$800 a R$900, ou então até uma Masfit GTR da Xiaomi, que custa R$600, com mais frete, R$650. Esse cara aqui eu paguei R$185, galera. Ele tem tela colorida, certificação IP67, uma bateria de longa duração, que dá aí uma semana de uso. Ele tem controle de músicas, uma vez conectado pelo Bluetooth com o seu smartphone. Você consegue controlar suas músicas, né? Ele não tem memória de armazenamento, mas ele controla as músicas que estão tocando, a sua playlist que está reproduzindo no smartphone. E controla também, você consegue disparar fotos através dele, usando, lógico, o seu smartphone. Então achei bem interessante a proposta e vamos abrir pra gente poder conhecer e ver a qualidade de construção, de acabamento e ver se realmente vale a pena, beleza? Bora lá então. Antes disso, já deixa aquele like no vídeo e se inscreva no canal se você não é inscrito. Marque também o sininho de notificações pra você receber sempre os novos avisos aqui do canal, fechado? Bora lá então, partir pro unboxing, primeiras impressões do Alphawise Watch 6. Partiu! Tá aqui então, galera, a caixinha do smartwatch da Alphawise modelo Watch 6. É uma caixa bem simplesinha, bem pequenininha, tá? Aqui ele já traz algumas informações pra gente, ó. Resistência à água, controle de câmera, uma tela de 1.3 polegadas, uma bateria de 7 a 10 dias pra uso normal, notificações de mensagens, vários modos aqui pra atividades e o controle de frequência cardíaca. Aqui atrás também, ó, smartwatch 1.3 polegadas, o tamanho da tela. Resistente à água, waterproof, not for diving. Olha que importante isso, hein, gente? Não é recomendável mergulho com ele, ok? Então, você pode pegar uma chuva, pode transpirar, mas não é aconselhável mergulhar com ele na piscina, no mar, seja lá onde for, tá? Uma bateria de 280 mAh de lítio, pra 7 a 10 dias de uso. Controle aqui de frequência cardíaca, passos, vários tipos aqui de atividades e algumas pulseiras pra escolher. Será que ele vem em uma caixa desse tamanho? Será que vem com mais coisas? Vamos abrir aqui então pra gente ver o que que vem aqui dentro. Tá aqui já de cara o relógio, ele traz uma pulseira de couro, vamos tirar ele aqui. É uma pulseira de couro emborrachada por baixo, é uma pulseira até bonita, tá, gente? Uma pulseira muito bonita. Aqui a gente vê que ele só tem um botão nessa lateral aqui. Ele tem uma construção toda em aço escovado, tá? Aqui embaixo, algo que parece com fibra de carbono, eu acredito que não seja, tá? Até pro preço dele. Aqui a gente tem o sensor de frequência cardíaca e que esses dois douradinhos é a conexão pra carregamento dele. A pulseira dele você consegue trocar, é a pulseira no padrão de 22 milímetros, ok? Você consegue soltar ela aqui e trocar. E aqui tá a tela dele, é uma tela até bonita, tá, gente? Uma tela grande e tal, mas não é aquela coisa exagerada de tão grande. E já ligou aqui o relógio, ó. Tem um brilho legal também, não é uma tela AMOLED. Vamos tirar aqui esse lacrezinho. Não é uma tela AMOLED, mas é uma tela com uma resolução muito boa, tá? Vamos ver se a gente consegue configurar ele aqui. Aqui a gente já tem... Cadê? Aqui então é de cima pra baixo, tá? A gente consegue rolar. Beleza. Não é pro lado e não é pro outro, tá, gente? Então aqui, ó, de baixo pra cima. Aqui a gente já tem algumas informações de passos, calorias, distância. Não é o caso. Horas dormidas durante o sono. Vamos aqui pra próxima. Frequência cardíaca. Treinamento. Que são as atividades. Aqui eu acredito que seja o oxigênio sanguíneo. 96%. Aqui as mensagens, ok. Aqui também tá vazio, não tem nada. Aqui o controle você tem que conectar com o Bluetooth pra você poder disparar uma fotografia utilizando esse comando aqui. E aqui o controle de música também, da mesma forma. Tem que tá conectado. E aqui em outros, vamos ver o que que ele tem aqui. Termômetro. Multi. Brilho. Reset. Desligar. E aqui é o watch face. É aqui agora voltar. E aqui acho que finaliza então as opções. Exatamente. Vamos clicar aqui, ó, na tela. Manter segurado. Ele já mostra pra gente aqui as configurações do relógio. E tá aí. Beleza. Vamos deixar ele aqui de lado e vamos ver. Aqui ele traz um cabinho, que é o cabinho USB pra carregamento dele, tá? Aqui, ó. Por imã. Você aproxima ali, ele já vai puxar. E aqui o manual de instruções dele, que aparentemente tá em inglês. Vamos ver aqui. Ó como é bom a gente olhar o manual. Isso aqui que eu não sabia o que que era, ó. É pressão sanguínea. E aqui, ó, oxigênio sanguíneo, tá? Clima, mensagens. Disparo aqui da câmera remoto. Música. Aqui em outros a gente tem o stopwatch, que é o cronômetro. Tudo bem tranquilo de você entender, tá? Vamos fazer o... E aqui atrás todo em chinês. Vamos fazer o download desse QR Code, que é o aplicativo pra gente parear ele com o smartphone. Bom, galera, aqui vocês já vão poder ver. Olha aqui, ó. Ele tem a opção de você poder mudar a watch face, colocar uma foto sua. Eu achei que viria mais uma pulseira, porque ele falou aqui atrás da caixa, né? Que ele tem aqui, ó, multi-strap to chose. Temos várias pulseiras pra escolher, mas de fato não vem. É só uma, realmente, é essa marronzinha. Mas você pode trocar a pulseira e colocar a que você quiser, uma de silicone, enfim. Ele tem um acabamento até legal, aqui de ferro, né? De metal, essa pontinha aqui da fivela. E essa parte interna emborrachada. É uma pulseira que eu já vou colocar aqui, mas aparentemente bem confortável, tá? E aqui, o aplicativo que a gente baixa é o DaFit. Tá aqui já configurado, já aparece o smartwatch aqui pra gente. E aqui nas opções, ó, mostradores do relógio, você muda a watch face. E quando você escolhe aqui o plano de fundo 3, você consegue editar, colocar a foto que você quiser, o formato aqui da hora, a cor, né? Se você quer que ponha por cima do tempo, a data, ou enfim, o que você quer de informações aqui no mostrador também. Isso é bem legal. Aqui você clica e guardou, tá? Então você tem essas três opções de watch face. A gente voltando aqui, as notificações, você escolhe também tudo que você quer que notifique no seu relógio, o que você não quer. Os alarmes você configura também pro relógio vibrar. Ele não emite som, mas ele vibra, né? Aqui no obturador, quando você seleciona aqui, ele já abre também a câmera automaticamente. Você não tem as configurações de câmera, nada. Ele vai abrir e tirar uma foto normal. O máximo que consegue aqui é mudar pra câmera frontal, tá bom? E aí você clica nele na tela ali, ele vai fazer o disparo da imagem, da fotografia. Aqui em outro, você tem outras opções, ó. Localizar dispositivo, formato da hora, sistema de unidades, configurações mais simples aqui, tá? Meteorologia também, ele mostra a prisão do tempo ali. E aqui em atualizar o software, onde ele já tá atualizado, não tem nenhuma outra opção aqui. No seu perfil, você configura com as suas medidas, peso, sexo, aquela coisa toda. E aqui ele te dá um resumão, né? De passos dados, calorias, horas de sono, ritmo cardíaco, oxigenação do sangue, pressão sanguínea também. E aqui a sua atividade de correr no exterior. É um aplicativo bem simples, mas completinho, né? Pro basicão que você precisa, vai te atender tranquilo. Ele tem todas as opções aqui. Mas vamos colocar ele no pulso agora pra gente ver como é que ele fica. Tá aí, galera, já o relógio colocado aqui. Porra, um caimento muito bonito, tá? Um acabamento legal também. Ele fica muito show no pulso aqui. Depois você pode trocar a pulseira, bota uma preta, bota uma colorida. Mas ele já tá bem estiloso, tá? Eu tava vendo as informações também, essa caixa dele é de zinco, tá? Eu falei que é de aço, escovado e tal. A caixa dele é zinco, pelo menos o fabricante informa sim. É uma caixa bem bonita também. Bem estilosona. Cai bem no relógio, tá? Vamos ver aqui nas opções. Ele tem aqui no menu, né? A gente tem acesso aqui. Quando clica aqui, a gente tem acesso a sete modos diferentes, tá? Andando, correndo, ciclismo, corda, badminton, basquete e futebol. E lembrando que tá tudo já na linguagem, no idioma do seu smartphone, no caso aqui o português, tá? Isso é bem legal. Aqui a pressão sanguínea. Ele tá fazendo aqui a aferição. Aqui o oxigênio sanguíneo. Aqui a temperatura. Tá calorzinho hoje. Tá bacana. Aqui as mensagens. Ele não tem nada aqui, porque eu não ativei ali a notificação. Mas vai aparecer aqui pra gente, se for o caso de ter alguma, né? Aqui o obturador, como eu falei pra vocês. Eu vou deixar o smartphone aqui, ó. Se eu clicar aqui no obturador, ele já vai automaticamente abrir aqui a câmera. Quer ver, ó? Olha lá. A câmera já tá aberta aqui. Quer ver? Vamos botar na tela inicial. Fazer de novo pra vocês aqui. Cliquei aqui no obturador. Ele já vai automaticamente aqui abrir a câmera, tá? Já inicia aqui a câmera pra gente tirar a foto. E aí eu vou clicar aqui de novo. E ele vai fotografar. Tá vendo? Fotografou. Essa opção é legal também pra você botar o seu smartphone no tripé e tirar aquela foto, né? Quando eu clico aqui no player. O problema é que a tela apaga muito rápido, né? Acho que dá pra configurar também. No player aqui, ó. Vou dar play. Olha lá. Aí já começa a música. Mudei faixa. Mudei faixa. De novo. Mudei faixa. Agora pausa. E agora volta. O toque dele, o touch da tela, não é tão sensível, tá, gente? Às vezes você tem que apertar mais de uma vez pra ele reconhecer o comando. Mas, porra, pelo preço, tá excelente. E aqui nas opções, vamos ver aqui. O que a gente tem mais aqui? Não, só o brilho. Ele não dá tempo de tela, tá? Ele não te dá essa opção. E aqui a tela inicial de novo. Galera, é um smartwatch simples, mas bonito, elegante e com boas funções, né? Até uma gama de opções aqui que ele tem, que ele oferece. Bem interessante. Na faixa de R$180,00 é uma opção, sim, a ser vista, beleza? E lembrando que ele não tem certificação à água, ok? Ele tem, sim, pra respingos, pra suor, mas aconselhável não mergulhar com ele, beleza? Tamo junto, então, galera. Espero que tenham gostado. Deixe aquele like aí, se inscreva no canal e até a próxima. Fiquem todos com Deus. Um forte abraço. Valeu!